O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, afirmou nesta quarta-feira que as estatísticas são uma parte importante de seu trabalho, mas é preciso saber compreendê-las para lhes atribuir valor. Sobre a final da última Copa do Mundo, o treinador afirmou que, abre aspas, se olhasse as estatísticas da França, não teriam jogado a partida, teriam ido embora, fecha aspas. Os argentinos enfrentaram os franceses na decisão e levaram a melhor nos pênaltis, após empate no tempo normal e na prorrogação. Ele disse que não é um grande fã de estatísticas e prefere se guiar pelos próprios sentimentos e conversas com os jogadores. O treinador argentino participou nesta quarta-feira da conferência Connex 23, organizada pela Travel Gate X em Palma, na ilha de Mallorca, na Espanha. O evento debate as tendências tecnológicas e turísticas para os próximos anos.